Acho que eu vou me mudar pra uma ilha. Bandido bom é bandido morto, e ter o que se rouba a pensão da filha? Ah, só é ladrão se tiver de revolve. E tu, que recebe na loja o troca mais e não devolve? Acho que está merecendo morrer também, hein? Mas aprendi da vida e dou uma segunda chance que você pode aprender também. Nós somos do coletivo de poesia, nós da rua e poetas favelados. Nós trabalhamos com poesia em escola, faculdade, crime de habilitação, penitenciária, praças públicas, transporte público, eventos e hospitais. Poesia é verdade, muita verdade deve ser dita, mas principalmente ouvida e absorvida. Islã é o tema da universidade que está começando agora. Hoje, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Tagarela, Islã das Minas, Islã Vila Isabel, Nós da Rua, Veia Aberta, Islã Laje. São alguns, apenas alguns, Islãs do Rio de Janeiro. Vamos entender o que é o Islã? Pra mim, o Islã é uma batalha de poesia libertadora, ela te liberta, tá ligado? E ela não se define a métrica, a rima. É um estilo livre de poesia e o que vai definir se você vai arrepiar o público ou não é só forma de interpretação, a mensagem que você passa e se o público vai se identificar com aquilo. Uma batalha de poesia com ênfase na poesia marginal. Canalização de sentimentos em forma de competição de poesias faladas e autorais. Islã é a resistência cultural que surgiu na década de 80 em Chicago por um cara chamado Mark Smith, mas que o hip-hop abraçou e hoje em dia é a nossa resistência política e poética na rua. É um espaço onde você consegue trocar informações da sua área diarética e sentimentos também. É uma forma de protesto e reivindicação de todas as coisas que acontecem atualmente na sociedade, do sistema. Você falou que começou em Chicago, como é que isso acaba chegando por aqui? Isso chegou aqui em 98 por uma poeta chamada Roberto Estrela Dalva, que criou o ZAP, que é a Zona Autônoma da Palavra, e depois isso se propagou em São Paulo. Chegou no Rio de Janeiro pelo Tagarela, que foi em 2003. E... 2003 não, 2013. Você falou 4O, que é uma poesia livre. Por que livre? Porque a mensagem prevalece. Você não fica dependente de um ritmo, de um flow, de um beat, você não fica dependente de um microfone, de uma caixa de som. É a sua voz e o público. Tem muitos Islãs que usam microfone e tal, mas o Islã, ele independe disso. Ele precisa do público, de jurados ou não, depende de como vai funcionar o Islã e principalmente dos poetas. Então o que prevalece é sempre a mensagem, entendeu? O que prevalece é sempre o que você escreveu, independente da sua métrica, independente da rima, porque você não precisa rimar para fazer Islã. Você faz, tá ligado? O seu estilo vai prevalecer. Evalece. E quando a gente pensa em Rio de Janeiro, em Brasil, o Islã tá ligado também à denúncia de muita coisa que acontece aqui, né? Sim, porque a poesia marginal tem isso, né? A gente fala, poesia é a nossa vivência, né? Então se eu vou falar da minha realidade enquanto mulher negra, o poeta vai falar da sua realidade como morador de uma favela, de uma periferia, é uma denúncia, uma reivindicação dos nossos direitos também, principalmente. E os espaços estão aumentando? O Islã tá crescendo? Muito. Nos últimos anos, principalmente no ano passado, a gente teve um boom de Islãs. Hoje a gente tem mais de 20 Islãs no Rio de Janeiro, na Zona Norte, na Zona Oeste, em todos os lugares. E as favelas, principalmente, estão abraçando muito essa cultura do Islã, justamente pelo que a Adolfarra falou, por conta dessa questão marginal, das denúncias e de canalização de sentimento mesmo. É colocar para fora o que a gente estava aguardando há muito tempo e por forma de poesia autoral e poesia marginal e que a gente se sente muito bem, se sente empoderado nesses eventos. Um dos Islãs que eu citei no início do programa é o Islã das Minas. É importante ter um lugar onde as mulheres também possam ter o verbo, ter a palavra? Com certeza, porque o Islã foi um dos lugares que eu mais me senti à vontade, até porque as rodas culturais são normativamente compostas por homens. Então, é muito mais fácil você estar no espaço do Islã que consegue abraçar essa troca e não tem essa questão de gênero, sabe, imposta. Você sente isso também? Eu acho que isso que, na verdade, é o interessante do Islã, porque ele te dá voz. E na sociedade, a gente, como mulher, como mulher preta, como mulher preta pobre, a gente não tem muitos espaços de voz. E quando a gente se encontra num lugar em que a gente pode ter voz, que a gente pode falar que a nossa voz é importante, e ali a gente é ouvido, é sensacional, a gente é abraçado nesse espaço. Fundamental, portanto, o Islã das Minas marca uma identidade importante para o Islã? É muito importante. Os homens ficam nervosos, porque eles não podem ter acesso ao microfone. Não deixo ninguém pegar o microfone no Islã das Minas do Rio. E eles perguntam, questionam, ah, mas é um momento democrático, mas é um momento democrático das mulheres. Especialmente o Islã das Minas do Rio, pessoas não binárias, pessoas trans, mulheres trans, são muito bem-vindas. Só o homem cis que pode ficar lá ouvindo. Eles estranham, mas faz parte de uma resposta a mais de 500 anos, onde muitas vezes só os homens brancos cis tiveram voz, né? Sim, com certeza. Como é que se organiza? Quatro horas organiza dois Islã? Eu faço, eu organizo o Islã Nois da Rua, que eu sou mestre de cerimônias, e o Islã V é aberta. O Nois da Rua, eu sou o Islã Master com a Sabrina Azevedo, com o Shao Enigme e com o Saeed, que são poetas da cidade do Rio de Janeiro também. O Islã, ele... O Islã Nois da Rua, principalmente, a gente não usa, a gente está começando a usar agora, porque está sendo algo além do Islã, está tendo, teve pocket show da Dalfarra, entendeu? O Islã, a gente organiza, tipo, precisando do público, principalmente, dos poetas, e como a gente precisa de um campeão, a gente tem os jurados. No caso, a gente escolhe, em média, uns cinco jurados, vão dar nota de 0 a 10 para um determinado número de poetas. Então, você se organiza em três fases. A primeira fase não tem o número limite de poetas. Na segunda fase seria a semifinal, acontece tudo no mesmo dia. Então, vai ter, sei lá, tem 15 poetas para batalhar, a gente leva sete para a semifinal. Tem sete poetas para batalhar, cinco ou três poetas na final, daí vai sair um campeão. Aí o campeão vai ter os prêmios e tal, fora a vaga na final do Islã, no final do ano, para classificar para o estadual. Então, o Islã, ele... Ele não precisa, tipo, de uma organização muito complexa. Por isso que é fácil você fazer o Islã, e por isso que está disseminando em todo canto, tá ligado? Porque é uma parada simples e intensa. Uma competição. Aqui, hoje, não é uma competição. Então, a gente pode ouvir algum trechinho de uma poesia sua? Claro. Pergunta para os menores, dos fuzil das HK, se com os trampos lá do morro, com pouco, dá para comprar amor. Bem pequeno. Pequeno, mas poderoso, porque o que é importante é a comunicação. No próximo bloco, a gente vai falar disso. Como que é competir dentro do Islã? Não sai daí. A gente volta já. O Unidiversidade está de volta na Fundição Progresso, falando sobre Islã. Vamos ouvir mais um pouquinho da poesia da 5 da Braba? Luta de classe, que só rola no livro das fases, fez esse truque. Tem de tudo para falar e de tudo é imune. Se ilude, que saiba da vida porque ele é o Mapa Mundi, que saiba do meu povo porque ele é a cartilha da Uni. E para mim, nem ajuda da Unesco, só porque eu nasci preto, vocês me esmagam igual a percevejo. E foi assim, sonho, ar, destino, brilho, até a alma quiseram roubar de mim. Estátua eu não virei, nunca fui consagrado rei, porque nessa terra eu tenho cor de Zé. E só porque eu não queria ser mais o Gambé, morar na calçada, pulei vários degraus da escada e quando perceberam me deram um corte. Se tu é preto porque tá cheio de malote, não pode. Se a minha vida não é importante, de quem é 2017, 18, e vocês aí querendo dar ré pro regime escravocrata, deixando pra mim mais distante o ponto de largada. Se gabando por ser grego, só que eu sou nigeriano. Se hoje tu me matou, amanhã nós vai estar te matando. A amarga vingança no prato que tu vai comer frio, sem conto de fadas como foi com a minha história, era uma vez amarildo. Cheguei no metrô, tinha uma velhinha sentada com um vovô, cochichando suburbana e eu mantive o porte. Tava representando a norte, mas sou baixada. E a baixaria veio daquela tia, com cara de rica, cara de rica. Eu mantive a linha pra não dar tapa na tia. Se não me aceita aqui na Sul, eu não posso fazer nada. Tua neta tá estudando com a neta da empregada. As mulheres aqui da Sul estão ficando incomodadas. Ufragistas e tão racistas da educação erucentradas. Tá velada, debochada, indeferindo a minha entrada. Universitária das quebradas, não sou Vita, mas tá com na cara. Nota de corte, terceira chamada. Você só precisa estar disposto a querer levar sua voz, sua palavra, sua história, seu corpo pra transformar em arte. É só isso. É só uma expressão da sua voz que sempre foi silenciada. Então, por isso, a maioria das pessoas... Por isso, por exemplo, no Islã das Minas do ano passado, foram seis edições, mais uma final. Todas as edições, quem ganhou foram mulheres pretas. E na sua maioria, mulheres pretas e lésbicas. Porque é essa voz que não é ouvida no dia a dia. Então, é essa voz que a gente quer ouvir no Islã. O fato de ser uma competição, como é que você acha que pode ter pontos positivos ou negativos? Então, isso é importante porque, na realidade, é competição na teoria. Mas, na prática, a gente não encara dessa maneira. Na prática, a gente diz que competição é só no papel mesmo. Porque, na verdade, o Islã é um momento de encontro, é um momento de união, é um momento de amizade. Acho que algumas pessoas levam mais isso a sério do que outras. Mas acho que o mais importante do Islã não é a competição. O mais importante é o fortalecimento do laço entre as pessoas, o fortalecimento das militâncias. E pra que as pessoas possam se ouvir, as pessoas possam falar e possam ter certeza que outras estão escutando. A competição é só uma maneira da gente estimular que as pessoas escrevam, produzam e que elas saibam que são artistas. Muitas pessoas falam comigo, não, mas eu escrevo, eu tenho guardado, mas eu não sou artista. É claro que você é. Se você tem poesia, se você escreve, você é artista. Então, o Islã é um espaço que ela se reconhece artista e que ela fortalece os laços dela com as outras pessoas que passam pelas mesmas coisas. Como foi pra você esse momento em que você disse, não, a minha poesia é boa, eu sou artista? Ah, o primeiro Islã que eu participei foi o Islã das Minas, né? Então, foi mais fácil, né? Por estar num espaço só com mulheres. Mas eu acho que foi esse momento, sim, de participar de um Islã que mostrou pra mim que a minha poesia era boa, né? Porque a gente cresce desacreditado no nosso potencial, né? Por ser negro, por ser da periferia. Então, é muito difícil, assim, a gente acreditar que o que a gente faz tem algum valor, acreditar que aquilo que a gente faz é poesia, né? Porque não é uma poesia clássica, não é uma poesia erudita. Então, esse momento foi no Islã, de se reconhecer poeta, de se reconhecer artista, né? De olhar as pessoas, se identificando com aquilo que eu tava falando. E é assim, o Islã é esse espaço, cara, é mágico. Quatro horas, você tem 18 anos. A poesia chegou cedo na sua vida? Cara, eu escrevo, tipo, desde uns 7, 8 anos. Eu escrevia quadrinhos, tá ligado? Eu moro na favela da Zabranca, em Curicica, que eu me lembro dali, quando era breja ainda, não tinha asfalto e agora que, tipo, passou a Olimpíada dali, aí elitizou a parada. Aí a galera não se reconhece como favela, ou chama de comunidade. Só que tem uma história maneira disso, de uma coroa que o marido dela faleceu. E ela me trombava na rua, tipo, pô, tô com aquela história que tu vendeu pro meu marido quando ele tava vivo e pá, entendeu? Isso é foda, isso é maneiro. Essa coisa de morar na favela, morar na comunidade, na periferia, isso é um gasto, um combustível pra poesia? Olha, talvez não um combustível, mas é a nossa vivência, sabe? E como a Carol disse, a gente é, em todo momento, desvalorizado. Por ser preto, por ser favelado, por não ter muitos acessos. E quando a gente consegue passar isso pra nossa arte, sabe? É, consegue não, é isso, sabe? A gente passa isso pra nossa arte. Então, toda a nossa vivência, a gente só quer transpassar pra que as pessoas entendam e se conscientizem e também tomem responsabilidade, porque a responsabilidade também não é só nossa, sabe? É, por toda a história do Brasil, as pessoas precisam se responsabilizar e elas não se responsabilizam, elas não enxergam seus privilégios, elas não pegam seus privilégios e assumem. E só fica só empurrando com a barriga. E a gente meio que tenta mostrar isso através da nossa vivência, da nossa poesia, entende? E quando mistura com a arte, surgem estilos. O seu vulgo é Cinco da Braba. E eu vi agora que realmente tem uma força, uma brabeza. E isso foi uma coisa que você foi descobrindo ao longo do seu trabalho? Bom, o rap, ele sempre foi muito parte da minha vida. Muito. Em questão de resistência mesmo, por todas as violências que eu sofri, o rap, ele sempre me abraçava. E eu já escrevia e quando eu conheci o Islam, meio que juntou todas as coisas, sabe? Eu consegui juntar o rap com a poesia e com essa brabeza toda e revolta que eu tenho para manifestar de alguma forma, né? E para fazer com que as pessoas me ouçam. O programa está sendo ouvido e será ouvido. E no próximo bloco, o mundo tem Islam. Qual a diferença entre o Islam brasileiro e o do resto do mundo? Não sai daí, mas antes se liga nessa dica. O Islam, campeonato de poesia autoral falada e performada, são batalhas de poesia autorais onde os poetas possuem três minutos para performar seu texto. Acesse o site. O Unidiversidade está de volta na Fundição Progresso falando sobre o Islam. O Islam que a gente já viu que em um determinado momento as pessoas se reúnem no estadual para chegar no Islam brasileiro e também tem o Mundial. Tem, tem a Copa do Mundo que acontece na França, todos os anos por volta de maio. E nesse campeonato vai sempre um representante do Brasil participar. Desde 2008, mais ou menos, a gente manda um representante. Até agora, só duas mulheres foram participar. A gente enfatiza sempre essa coisa da questão da presença da mulher, porque a situação do país, a gente está vivendo um lugar onde ainda existe muito feminicídio, por exemplo. A gente acabou de viver uma situação trágica no Rio de Janeiro, que foi o assassinato da Marielle Franco, que era uma vereadora que apoiava muito o Islam. A gente chegou ao Islam das Minas a ser convidado para participar dos eventos dela, para falar poesia. Então, para a gente é muito simbólico. Que uma mulher negra seja assassinada. E a gente conhece nas vidas das pessoas ao redor. Por exemplo, a nossa companheira aqui, a Cíntia, também perdeu a mãe assassinada. Então, assim, são histórias que a gente vive diariamente, que estão cada vez mais perto de nós, se não já atingiram as nossas realidades. Então, só que isso vindo do Estado é que dói mais. Quando a gente sabe que o Estado está sendo acusado para ser incriminado por essas mortes, quando o Estado vai e ocupa as favelas e mata moradores, isso é o que dói mais, com a gente não acreditar numa democracia. Por isso, a arte, ela precisa existir para a sobrevivência. Na ponta do abismo, lá vai a mãe preta. Aguenta infinita em um corpo que o grito socorro, acusa suspeito. Não chore nem fala das mortes diárias. Pariu cinco vezes sem anestesias, com falas no ouvido. Preta é firme. Teu corpo foi alvo da falta de amor. Teu peito batuca a dor de um dos filhos que ontem dormiu. Quando, na escura da noite, um corpo fardado mirou sem certeza por causa da cor. Mas preta é forte e sempre ouvi falar. Mãe preta, resiste desde que não sabia o que era existir. Mãe preta, teve teus calos calejados pela falta de arrego, dos atrasos da história que traçaram teu destino. Mãe preta, que pariu no reboliço e trouxe com muito ofício outra preta que não sorriu. Filé de preta, que com a vida já traçada me desfidi tanta tralha com um grito de cansado entalado na garganta e os bicos de diarista entalado na minha herança. Vi o mundo cortar com a foice minha passagem pela infância. Os homens que me olhavam revestidos de ganância. E pra eles não importa se trata-se de uma criança. Te persexualizar era o hobby da vizinhança. Dedos te apontaram ontem. Hoje o cano te aponta. Amanhã outro julgamento julgando que cê aguenta. Tua cabeça um reboliço. Teu corpo cumpriu caprichos. Tua mãe também passou por isso. E todas da tua família. Tua avó bem que dizia. É uma praga feito sentença. Eles dizem que a gente aguenta. Mas veja uma morte lenta. E pra cada abuso novo, um branco te orienta. Negra é forte. Negra aguenta. Tua vida nunca passou disso. Nunca fugiu da sentença. Com a força dos ancestrais, internalizou que aguenta. Imaginou um chicote lento. Na vértebra de um branco. E viu que a força é um detalhe pra quem vive resistência. Eu fico imaginando, tipo, as pessoas que ouvem isso e entendem toda essa opressão. Se colocam em lugares de opressores, sabe? E não se comovem com essas coisas. Aí a gente fica, como que o racismo é tão doentio, sabe? É demais, é pesado. Criança. Em algum momento ela falou de criança. Você teve um determinado momento que você também levou o islam pras crianças, né? Cara, lá na Asa Branca, nunca rolou nada cultural. Curicica é uma das áreas menos movimentadas culturalmente. de jacarepaguá, tá ligado? Pô, tinha um menor lá que ele queria escrever, mas não tinha um exemplo perto dele pra ele escrever. Aí eu botei um islam lá. E ele tem um exemplo agora. Ele, pô, trombei com ele na rua. Ele falou, pô, tô escrevendo. Um menorzinho, cara, de bike. Pô, tô escrevendo. Pô, tá escrevendo sobre o quê? Pô, sobre amor, paz e união, tá ligado? Isso é uma parada que a gente tem que exaltar. Porque se você tá promovendo mudança, se o islam tá promovendo mudança, é isso que importa. A gente tá aqui pra passar a mensagem pra que esse menor, no futuro, ele faça um islam lá. Ou então que tenham mais islãs em Curicica, que tenham mais islãs em jacarepaguá, na Baixada, na Zona Norte, tá ligado? Que sejam ouvidos, que não tenham essa parada de só um exemplo pra eles, um caminho. Você só pode ir por aqui. Porque eu quero ver esse menor no futuro, fazendo islã, mas ele sendo um professor, um médico, um advogado, tá ligado? Sendo o que ele quiser e sonhar, né? Sendo o que ele quiser, porque ele não tem esses exemplos perto dele. Em São Paulo existe um islã interescolar. E a gente tá com projetos de tentar trazer isso pro Rio de Janeiro também. Eu lembrei de um poema sobre criança, eu queria falar, se for possível. Não se prova, senhoras e senhores, a resistência de um peito se uma bala o atravessa. A não ser, é claro, que haja um colete à prova de balas. Mas qual criança que vocês conhecem que volta da escola às quatro da tarde portando o colete à prova de balas? O projeto é lançado por força do Estado para o alto, em direção àqueles que lá foram exilados. E faz um movimento em forma de parábola, que é uma curvinha assim, ó, por conta da gravidade. A gravidade trata o projétil da mesma forma em que o rico trata o pobre nessa sociedade. Onde tudo que sobe, um dia vai ter que descer. E se desprezado a resistência do ar e considerado uma aceleração constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado, o projétil segue no movimento retilíneo uniformemente variado e desce, na mesma velocidade horizontal em que subiu. Metálico, frio, pontiagudo, cortante, precisamente em direção ao peito do menino que cai. Sem atingir suas potencialidades, confirmando as estatísticas. Peito resistente é o de sua mãe preta, que transformou o luto em luta. Como que é viver de poesia? É possível? É possível, mas é difícil. Ainda mais no Rio de Janeiro, no Brasil, que a gente tem pouquíssimo investimento na área cultural, na área educacional. Para além de artista, eu também sou professor, dou aula de biologia, dou aula em pré-vestibular comunitário. Eu acredito muito no papel da educação e da cultura para promover uma revolução educacional e cultural. Mas a gente no Brasil, a gente tem muito pouco investimento. Então dá para fazer, dá para conseguir editar, dá para se apresentar, dá para fazer show. Só que é complicado. Então dá, mas é difícil. E para encerrar, uma poesia sua? Claro. E aí, trazendo um pouco de o que elas já falaram aqui, a gente vive hoje um cenário muito complicado no Rio de Janeiro, um cenário de morte, um cenário de muitos sinais para a gente que está lutando pelos direitos humanos, por conta de consequências de uma sociedade racista. Por conta de um pensamento que ataca, chama a negra de mulata, nos compara com primata e no fim ainda nos mata. Eu te deixo uma pergunta, aqui na paz, a faca do menor ou do Estado? Quem mata mais? Vocês acham que nós cometia erro de português quando eu andava na minha bicicleta do Mengão? Te incomodou? Bicicleta não é erro de português. Erro de português foi a colonização, querem. Tacar bebida, pica, abandonar na rua e adeus. Todo tipo de som tem um papo torto. Bruxas de Salem vão se vingar, já que nosso corpo é o templo de Deus. Hoje é o dia que sua igreja pega fogo. Nós não somos a margem de erro, somos o erro na sua porcentagem. Sistema atrasado, windon x-pay, vai dar tela azul quando o morro descer e for dar aula na sua faculdade. Faculdade popular é clickbait, até se a caneta for preta, vocês passam clickbait. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.feocruz.br. E eu quero agradecer a 4O, Cíndio Grilo, 5 da Braba, Letícia Brito, W Black e Carol do Alfarra, por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. Marielle Anderson, presente! Marielle Anderson, presente!